TANTO TEMPO Encontra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite em dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito Na escuridão o teu olhar me iluminava E minha estrela que era o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Topamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencido eu desejava O reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há TANTO TEMPO O que eu deixei em você Foi chorando de saudade Na escuridão o teu olhar me iluminava E minha estrela que era o teu riso Coisas do passado São alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava O reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Eu te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo